E aí, terceiro campeão, hein? Terceira vem nos pés, show! Passar deu pra regiço, hein? Faturou o caneco! E aí, Rui! E aí, Rui! Os campeões! Beleza! Espere! Que possamos, rapidamente, entregar a abreviação a todos que participaram. Diretores presentes também. O site Mário Júnior também. E aí, o site Mário Júnior também.